Posta Sentados entre dois mundos Sem saber a qual pertencem Mas jogam aqui o futuro Sem ganhar Já não são heróis do mar Muito menos nobre povo Filhos de noção ausente Imortal Têm bromas Não memórias Nem esplendor a levantar Não são filhos deste povo Heróis sem mar Não conhecem mais fronteiras Sua pátria é algo mais São os cidadãos do mundo Internacionais Vilaram costas à guerra Sobre a terra e sobre o mar Reduzam gritos às armas Para lutar Para lutar No seu mundo não há pátrias Nem fronteiras Nem razões Para marcharem com coragem Contra os canhões A pátria é uma ideia morta Que neles nunca viveu São o sexto continente Quem está a terceiro Quem está a terceiro Comandando-se em um jardino Nem o vento de feição Já não sabem quem nós somos Nem a restrição Nem a restrição Dos caminhos que percorrem Não há rumos indicados Levam a esperança do mundo Eu sou amarrotado Amarrotado Ninguém Desbostra em caminhos Sociedades de coibição Provaram-lhes um futuro Provaram-lhes um futuro Da palma da mão A vida não são dois dias Que se jogam sem razão Por isso de mãos libertas Se dão na mão Não me enchei Não me enchei No mundo novo Onde a paz e o trabão É o futuro dos jovens Da imigração